Hoje vamos aprender a impotência das orações das almas que padecem no purgatório. Parece ser algo meio contraditório, se as orações das almas que estão no purgatório não pode ser validas a elas, porque então nós pedimos a intercessão das mesmas e porque rezamos pelas almas que padecem. As almas, meus irmãos e minhas irmãs, são impotentes, tanto para trazer algum alívio com as suas orações, quanto são impotentes com os sofrimentos que elas padecem no purgatório. Em vão que das profundezas de seus abismos ardentes, elevam a Deus o clamor de sua dor e em vão que tentam enfranquecer a justiça que eles dizem como Davi. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Clamo por ti durante o dia e não me ouves? A noite gema e ninguém responde? Lembra-te, Senhor, de tua misericórdia. Quebra os laços que mantêm-me longe de ti. Livra-me dos tormentos que sofro. Misericórdia, Senhor, misericórdia. No purgatório não vale mais o tempo da misericórdia. Ali começa o reino da justiça. As preces reiteradas das almas não têm mais efeito. Quando a dívida tiver sido totalmente liquidada pelo sofrimento, aí sim a alma irá para o céu. Mas se as próprias preces das almas não têm valor, as nossas têm todo o poder sobre o coração de Deus. À medida em que as nossas orações sobem aos céus, a misericórdia dos céus desce ao purgatório em torrentes de graça, perdão, liberdade e de glória. Foi através da oração de Marta e Maria que fizeram a Jesus para Lázaro ressuscitar. É também através da oração que obteremos a libertação de nossos pais falecidos, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos de comunidade, as tantas vítimas do Covid-19. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs, de todo o coração. Oremos constantemente pelas almas que padecem no purgatório. Oremos com frequência, Jesus, bom e misericordioso, há de dar o descanso eterno a essas almas. Maria, Mãe Consoladora dos Aflitos, apressa-te em ajudá-los. Santos do paraíso, Intercedam pelas almas que padecem no purgatório. Assim seja.